Fala galera do canal Edson Del Dourado, galera tudo bem com vocês? Eu estou bem graças a Deus, eu espero que vocês estejam todos bem, beleza? Galera no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mais um pouquinho de conhecimento Vou falar sobre a serra circular E vou falar sobre a serra mármore Para cortar pedra, granito, azulejo Vários tipos de cerâmica, enfim Uma infinidade de objetos que isso aqui corta Usada na construção civil para mil e uma coisa Beleza? Essa é a real Então galera, como vocês sabem Ou se você não sabe Essa aqui é uma serra circular Uma serra circular É da Makita É uma marca confiável, não estou fazendo nenhuma propaganda Até porque não estou ganhando nada com isso Nem eu ganho nada com isso Mas é uma ferramenta que eu uso Uma ferramenta que eu tenho Uma ferramenta muito confiável Está aqui as descrições dela Eu indico para qualquer profissional da construção civil que possa comprar Principalmente para os carpinteiros que trabalham com telhado Escada, madeira Está aí a descrição É uma máquina confiável, muito boa Uma ferramenta excelente Uma máquina que não te deixa jamais no prego Entendeu? Na mão Máquina muito boa A serra circular Essa especialmente para corte de madeira Você até corta outras coisas Parede também você consegue cortar com ela Pedra Desde que você use o disco certo Ok? Existe o disco dela para madeira Que é esse Existe o disco para pedra também E existe o disco dela para cortar também ferro Tá bom? Nessa medida aí Então galera Mas o assunto não é essa máquina não A questão hoje é essa maquita aqui Essa serra circular Bosch na verdade Não é maquita não Conhecida popularmente Independente da marca Que seja Bosch ou Maquita ou DeWalt ou outras marcas É sempre conhecida popularmente como maquita Muitos me perguntam É, você tem maquita? Eu falo, tenho sim A gente conhece Nome popular, né? Dado como maquita Sendo que ela é uma serra Bosch Como todo mundo está vendo Mas galera O assunto principal O assunto foco do vídeo Eu postei um vídeo Eu postei um vídeo há um ano atrás Recuperando esse disco aqui De maquita Né? Esse disco aqui De maquita Para cortar madeira Para você ver que ele está bem surrado Bem ferrojadinho Esse disco aqui eu tenho um ano Cortando com ele Direto Trabalhando com ele direto Ele dá uma sagadinha Eu vou lá Amolo Ele de novo Porque eu tenho um vídeo aí no canal Mostrando como amolar Tá bom? Você pode caçar Eu não vou deixar na descrição do vídeo Porque eu não sei Colocar ainda Entendeu? Eu não sei colocar a descrição É... Copiar link Essas coisas assim Eu não sei Então O que é que eu faço? Eu indico que a pessoa vá no canal E dê uma olhada lá No vídeo Em questão do que eu estou falando E lá a pessoa confere o conteúdo Entendeu? Mas esse disco aqui galera Tem um ano que eu estou Que eu estou usando ele Um ano E... E o vídeo A qual eu falo dele Recuperando um disco velho de maquita Para cortar madeira Esse vídeo já viralizou Já está com mais de meio milhão De visualizações Tá? Está com 600 e... 600 mil e algumas visualizações Tá? Ele viralizou É... Bateu um pico aí Muito em... Né? Gratificante, né? Que é mais de meio milhão De visualizações Num vídeo simples desse Né? E... Eu tenho notado Muitos comentários aí Que a serra mármore Ela não foi Feita para cortar madeira Concordo com você Eu concordo Com certeza, né galera Que não foi feito Para cortar madeira Nessa serra aqui Sendo que Em todo o país Em todo o Brasil Todos os pedreiros Que você conhece Que eu conheço Todos os pedreiros Usa... A serra mármore Para fins Né? Completo dentro da obra Ou seja Em todas as... Em todas as áreas Elas em atua Pode ser em corte de azulejo Pode ser em corte de Porcelanato Pode ser em corte de tábua Em corte de gesso Em corte de parede Né? Alvenaria Então galera Eu sou... É... Pela misericórdia de Deus Né? Que eu não... Na verdade Eu não sou nada Né? Diante da... Da lógica humana Mas... Eu sou mestre de obra Né? E eu nunca contratei Um pedreiro Para trabalhar comigo Que ele não... Não viesse Com uma serra mármore Para fins Né? Para todos os fins da obra Né? Para mil e uma utilidade Então... Na minha região Aqui de Cabo Frio Rio de Janeiro Todos os pedreiros Usam a popular Maquita Né? A serra mármore Conhecida popularmente Como Maquita Né? É Bosch É Dewalt É... É outras marcas Né? A Maquita É outras marcas Mas popularmente A maquinazinha É conhecida como Maquita Né? Não sei porquê Mas... É... De serra mármore O nomezinho dela é esse Então... É... Aí usa a questão Esse disco é muito perigoso Né? Outros comentários Disco muito perigoso Causa muito acidente Eu já vi muito acidente Com esse disco Então faça esse questionamento Para a marca Faça esse questionamento Para a fabricante Né? Que o fabricou Existem muitos Né? Muitas fabricantes É a Maquita É a Bosch É a Boncorte É a Dewalt É várias marcas Né? De ferramentas Que fabrica Né? Esse disco Para corte de madeira Entendeu? Para corte de madeira Você quando compra A serra mármore Eu estou falando isso aí Eu estou direcionando Essa fala Diretamente para Essas pessoas Que tem seu bom emprego Né? Né? Sentadinho Na sua cadeira Aí Né? Que não está Na poeira do tijolo Que não está Na sujeira do embolso Aí abre a boca Para questionar Uma coisa Que é verídico Né? Ou seja A gente quando compra Uma serra dessa aí Uma serrinha mármore Dessa Ela vem Com um disco Para corte de pedra E ela vem Com um disco Para corte de madeira Então por que Que você questiona Assim Veementemente As vezes até Me ofendendo Nos comentários Né? A qual teve um Um indemente Que esses dias Um doente Né? Esses dias Eu digo até assim Que falou que eu tinha Que ser preso Porque eu estou ensinando Como recuperar Um disco de maquita Ô meu Meu jovem Você sabe quanto Que é um disco de maquita Desse na minha área É 40 reais Entendeu? É 40 a 45 reais Chega até 50 Muitos pais de família Que ganham Né? Uma mixaria Por mês Um Né? Por mês Para segurar 5, 6 filhos Ele não tem condições Rapaz De tirar do bolso Sempre que um Desse aqui Cega 50 reais Para comprar um Então Quando eu ensino A pessoa A recuperar Um material Desse aqui Eu não ensino Para ganhar like Não E para ganhar visualização Não rapaz Eu ensino Para que a pessoa Possa Possa Economizar E aquele dinheirinho Tão suado Dele servir Para eles Comprar uma roupinha Um calçadinho Para seus filhos Né? Porque eu sou pai de família Eu também sei O quanto é difícil Porque eu já tive filho pequeno Então Então quando você for comentar A respeito Dessa serra Se você conhecer Se você trabalhar De pedreiro Tá? Poxa Deixe seu comentário Aí Elogiando os profissionais Elogiando Uma melhoria Que a gente faz Um Né? Um Algo que a gente ensina Para a pessoa Economizar Mas não venha Ofender ninguém Por comentário Não Que isso não é legal Não Isso não Fica bonito Para ninguém Então Por quê? A serra Para cortar madeira É serra mármore Concordo com você De novo Para cortar madeira É serra mármore É serra circular Aliás Para cortar madeira É serra circular Concordo com você Serra circular Você sabe quanto eu paguei Nessa serra aqui? R$ 1.270 A vista Entendeu? Por que que eu paguei Esse valor? É porque Na minha área Eu tenho trabalho Para trabalhar Né? É Não sempre Sempre trabalho Bom Muito dinheiro Não Não tem Não tem esses trabalhos Também não tem Assim muito dinheiro Que possa nos É Dar a opção De comprar Isso aqui Assim que a gente Precisa Não Eu trabalho Assim razoável Porque tem o trabalho Não falta trabalho Graças a Deus Mas também Não é aquele trabalho Você ganha rio de dinheiro Então Mas nem todo Pobrezinho Nem todo Pai de família Sacrificado Igual eu Tem condições Eu comprei Porque me sobrou Um dinheirinho De um serviço Que eu fiz Eu vou deixar Ressaltado aqui Para você Me sobrou Um dinheiro Eu comprei Essa serra aqui Mas nem todo Pai de família Que trabalha Sujeito Ao alugado Eles tem condições De comprar Uma serra dessa Não De dar Quase R$1.500 Numa serra Dessa Não Então Mais uma vez Eu quero que você Respeite A opção A opção Da pessoa E incentive O profissional Incentiva Aquele profissional Que está começando Agora Que não tem condições De comprar Uma serra Marmo E uma serra Circular Para fazer O seu serviço E apenas Tem a serra Marmo Para Para Fim Do seu trabalho Então É isso aí Galera Para 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 Dar Uma fala Para Para Colocar Uma fala Um comentário Para ajudar A pessoa Não tem Mas para Malhar A pessoa Falar até Comentários Que Ofendem Os Outros Tem Demais Então É isso aí Estou esclarecendo Esse vídeo É apenas um desabafo Que eu estou falando Porque Os meus vídeos Eu acredito Que só traz Benefício Os vídeos Que eu tenho colocado Na internet No Youtube Só traz Benefício Para as pessoas Aprender A economizar Suas dicas Do dia a dia Da sua obra E é isso Se você tiver Um comentário Bota um comentário Bom Comentário Sadio Comentário Bonito Palavra bonita Mas não bota Esses comentários Ofendendo os outros Nem Querendo Desmotivar Alguém A pessoa E não desmotivar A pessoa Porque isso aí Não é bom A gente tem que ajudar A gente tem que ser humilde E ajudar os outros Com incentivo Ajudar com incentivo Não é Não é Simplesmente Entrar na rede social E achar Que pode falar O que quer E ofender os outros Não Porque isso não é legal Não Isso não é papel De pessoas Certas Não Então galera Mais uma vez Eu quero agradecer A vocês O tempo De vocês Nesse breve vídeo Que vocês Possam seguir Informado Qualquer dúvida Deixe nos comentários Que com certeza Seu amigo Edson Vai tirar Para você Beleza Forte abraço A todos Meus inscritos E a você Que também Que não é Meu inscrito Para você Também Que não é Meu inscrito Um forte abraço Também E todos Seguimos Juntos Aprendendo Um com o Outro Beleza Valeu Tchau